Ó, a Fernanda falou, meu problema é, eu não dou conta de decorar por mais que eu estude, né? Então, assim, porque você está estudando da forma errada, Fernanda, é justamente por isso, entendeu? Por isso que você não consegue memorizar os conteúdos, porque você está estudando da forma errada. Né? Então, assim, você precisa entender codificação, armazenamento e recuperação, né? E aí eu pergunto, quantas aulas você teve sobre memorização, né? O quanto que você investiu a aprender técnicas científicas para você estimular a tua capacidade de memorização? Entendeu? E aí é justamente por isso que as pessoas ficam anos tentando. Justamente por isso, né? Por que a pessoa fica anos até conseguir passar em medicina? Porque ela não tem memória. Ela não estimulou o processo de memorização. Ela tem uma falsa ilusão que ela entendeu o conteúdo. Não, Léo, mas eu lembro do conteúdo. Será realmente que você lembra do conteúdo? Porque quando você tenta fazer a questão, você não consegue fazer a questão. E para você resolver a questão, você tem que lembrar aquelas informações. Então, é justamente isso que acontece. É justamente por isso que a pessoa fica 3, 4, 5 anos, 6 anos até conseguir passar. E a maioria esmagadora vai desistir nesse meio caminho. Porque a pessoa não sabe como memorizar, não sabe como aprender. E aí o fato dela não aprender e não memorizar faz o quê? Faz desregular as emoções. O cara fica ansioso, fica nervoso. Porque tu estuda, estuda matemática, estuda física, estuda português e não aprende. Não memoriza, e aí você fica ansioso, fica deprimido e começa a ter aquele pensamento. Pô, será que medicina é para mim? Será que não é um sonho fake? Será que eu não estou sonhando alto demais? Eu estudo, estudo, estudo e não vejo o resultado. Passa dias, passa semanas, passa meses e eu estou empacado no mesmo lugar. E eu sei que vai chegar o dia da prova e eu não vou passar. Que desculpa que eu vou inventar esse ano. Ano passado foi porque a prova era muito difícil. Que desculpa que eu vou inventar esse ano. Não, mas é que demora três anos para passar. Tá, mas eu já estou no quinto ano. Não, mas é que a prova é muito difícil. É que a prova é isso, que a prova é aquilo. Né? E aí começam aqueles pensamentos. E aí aquilo vai gerando uma resposta emocional, vai subindo o teu nível emocional, né? Sobe as tuas emoções. E aí passa dias, semanas, meses, vai chegando próximo da prova. E aí você fica bloqueado, né? Você estuda, lê uma vez, duas vezes, não rende. Aí chega a prova, passa a reprova. Mais um ano estudando. Mais um ano com videoaulas. Mais um ano vendo... Assinando plataformas online, plataforma A, plataforma B, plataforma C. E a pessoa não sai do lugar. Né? E aí, qual que é a grande diferença, né? Dos aprovados. Meus alunos que são aprovados em medicina e daquelas pessoas que não conseguem passar em medicina e que acabam desistindo, fazendo fisioterapia, enfermagem, outro curso da saúde. É justamente o método. Aprendizagem, memorização, controle emocional. E óbvio, né? Tem que ter uma organização. Tem que ter um passo a passo. Faz isso, faz aquilo pra você não ter que pensar, né? Por quê? Qual que é o grande problema do vestibulando? É que ele dissipa muita energia com outras coisas. Ele dissipa muita energia aprendendo como estudar. Só que onde que ele aprende como estudar? No YouTube. Quem aqui aprende como estudar no YouTube? Comenta aqui, eu. Comenta, eu. Eu vejo vídeo no YouTube de como estudar, como memorizar. E aí, quando eu trago essa reflexão, eu sempre gosto de trazer um exemplo, né? Eu acho que exemplos do dia-a-dia, metáforas do dia-a-dia, ajudam muito vocês a entenderem, né? A absorver o conteúdo. Como eu falei antes da memorização, né? Codificação. Então, eu tô codificando a informação pra vocês. Que é a codificação semântica. Dá um significado pra aquela informação. Então, imagina, imagina. Pega um familiar seu que toma algum medicamento controlado, tá? Sua avó, seu avô, sua tia. Pega algum familiar seu, tá? Algum membro da sua família que toma algum tipo de medicamento. Imaginou essa pessoa? Consegue imaginar? Fechar o olho e imaginar ela? Então, essa pessoa que tem esse problema de saúde, que a gente não sabe qual que é. Cada um que imaginou aqui vai ter esse membro da família que tem esse problema de saúde. Esse membro da família que tem, vamos pegar uma hipertensão arterial sistêmica, um hipotireoidismo, enfim. Algum problema crônico aí de saúde, tá? Que essa pessoa possa ter, enfim, tá? Essa pessoa vai no médico, o médico vai fazer o diagnóstico, vai prescrever pra ela um tratamento. Quando esse médico vai prescrever um tratamento pra esse seu familiar, que você imaginou que tem esse problema de saúde, que toma essa medicação, quando ele foi prescrever esse medicamento pro seu familiar, ele olhou o quê? Ele olhou pra onde? Ele perguntou pra quem, tá? Qual remédio que eu dou pra tratar essa doença? Ele olhou pra ciência, né? Então, eu olho pra ciência pra entender quais são os medicamentos pra tratar aquela doença. E aí, você vai ver o quê? Os get alarms, né? Então, são as diretrizes, né? Que vão dizer, ó, faz isso, faz aquilo, vai te mostrar o passo a passo que você tem que fazer, né? Por quê? Porque eles fizeram várias pesquisas e testaram o medicamento A, o medicamento B, o medicamento C, o medicamento D. Testaram vários medicamentos pra tratar aquela doença com mil pessoas, com 10 mil pessoas que tem aquela doença. Tá, beleza. Vamos dar o medicamento A pra aquele grupo, medicamento B pra outro grupo e vamos ver qual que é o melhor remédio. Isso é a ciência, né? Então, eles descobriram que o melhor remédio é aquele. Então, acontece, quando você vê esses vídeos, como estudar, como memorizar, como isso, como aquilo, você acaba o quê? Discipando a tua energia e pegando um conhecimento que é baseado o quê? No achismo. Imagina, nessa situação hipotética que a gente construiu aqui, esse médico, em vez dele olhar pra ciência pra prescrever um medicamento pro seu familiar, ele olhar pro YouTube. Ele vê lá no YouTube o chá pra tratar tal doença, o negócio tal que vai tratar aquela doença, um conhecimento empírico, um conhecimento baseado no achismo, que funcionou pra uma pessoa, até pode ter funcionado pra uma pessoa, né? Pode até ter funcionado aquele chá não sei do quê que funcionou pra tal doença, aquele alimento que funcionou pra tal doença. Até pode ter funcionado pra uma pessoa. Então, imagina esse médico prescrever pro seu familiar uma coisa que não funciona, que não é comprovado cientificamente. E é o que acontece nesses vídeos do YouTube. Funcionou pra aquela pessoa, o cara passou em medicina, mas funcionou pra aquela pessoa, não funcionou pra mais pessoas. Então, quando eu resolvi, não, eu vou ajudar pessoas a passarem medicina em 60 dias. Quando eu resolvi isso, eu pensei, cara, eu preciso ensinar uma metodologia, um método que é comprovado cientificamente. Porque, né, eu lembro até hoje, o doutor Hugo, que foi um médico que deu aula pra mim, que ele fala o seguinte, ó, antes de vocês serem estudantes de medicina, serem médicos, vocês são cientistas, né? Então, vocês têm que falar de ciência e não de achismo. E aquilo me marcou bastante. Então, quando eu comecei a orientar os meus alunos, eu sempre preconizei isso. Eu vou orientar eles segundo a ciência. E aí eu falei, o medicamento A, o medicamento B, o medicamento C, o medicamento D. Eles testam cientificamente qual que é o melhor remédio. A mesma coisa com a aprendizagem, com a memória, né? Eles testam. Então, acontece, eles testam, né, qual que é a melhor técnica de estudo, qual que é a melhor técnica de aprendizagem. Então, a neurociência, que é a ciência que estuda o funcionamento do cérebro, né? Dentro da neurociência vai ter um braço, que é a neurociência da aprendizagem, então ela vai estudar como que você aprende, como que o cérebro memoriza, né? E o papel das emoções em todos esses processos, né? Por isso que eu falo do controle emocional. E esse aluno, né? Anos estudando, né? Estudando física, estudando matemática, pesquisando no YouTube como estudar, como isso, como aquilo. O que acontece? Eu falo, eu falo uma coisa, porque eu falo dentro daquilo que eu acho que é o mais correto, segundo a neurociência, mas vai ter o fulano B, vai falar outra coisa. Porque ele passou em medicina fazendo outra coisa. Aí vem uma moça que fez outra coisa, fez C, e ela vai falar que pra passar em medicina tem que fazer C. Aí vem uma terceira pessoa que fala D, passou em medicina e fez D. E aí o aluno vê A, B, C, e aí ele fica perdido. Então, em vez dele ter um direcionamento, ele não vai ter um direcionamento, ele vai ficar perdido. E aí acontece um fenômeno, que eu chamo de fenômeno salada de fruta. Como assim fenômeno salada de fruta? O teu estudo, ele vira uma salada de fruta. Você não tem um direcionamento, você não tem um passo a passo. E é justamente isso que faz a pessoa ficar 3, 5, 6 anos até estudar. Por quê? Porque ela não sabe como estudar. O cursinho manda um cronograma pra ela, que é impossível de seguir. Aí estuda física, estuda matemática, estuda redação e não estuda aprendizagem, não estuda memória, do ponto de vista neurocientífico, né? Bota um psicólogo lá falar de aprendizagem que nunca passou em medicina. Bota um não sei quem falar de memorização que nunca passou em medicina, nunca leu um artigo científico sobre memorização. Não, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tá, mas tu já fez e passou em medicina? Então, tem que entender essa dualidade, né? Entendeu? Por quê? Porque você precisa de uma orientação, você precisa de um passo a passo, né? Porque se você soubesse como chegar no topo da montanha, imagina que essa montanha é a tua aprovação em medicina, imagina que tu tem que escalar uma montanha gigantesca. Se você soubesse como escalar essa montanha, você já estaria lá nessa montanha olhando aquela vista maravilhosa. Já estaria lá em cima. Se você não chegou ainda no topo dessa montanha, é porque você não sabe como. Se você soubesse como, você já teria chegado. E aí o que me deixa mais triste, sabe o que que é? É que esse aluno que não sabe como chegar no topo da montanha, chamada medicina, que fica no YouTube, como estudar, como memorizar, como isso, como aquilo, ele fica perdido, né? Ele fica perdido. Passa um ano, passa dois anos, passa três anos, e o cara não consegue passar em medicina. E aí ele acaba fazendo o que? Odontologia, acaba fazendo enfermagem, acaba fazendo fisioterapia, sendo que o sonho dele, o que faz bater o coração dele, o que faz brilhar o olho dele, é a medicina, é ser médico, é ser doutor, e o cara tá lá fazendo uma faculdade que nem ele gosta. E aí